Salve gurizada, vamos falar de Inter. Nesse vídeo eu estou te trazendo sobre o zagueiro colombiano e que o Internacional possivelmente tenha interesse. Jogou com o Eduardo Cudê na época de Celta de Vigo. E mais, a gente fala aqui sobre o treino de hoje. Teve algumas ausências importantes como a de Enervalência, mas teve os retornos de dois atletas que estarão à disposição de Eduardo Cudê para a partida de sábado contra Cuiabá. A gente também aqui fala sobre a votação de hoje de Libra e LFF no Conselho Deliberativo do Inter. Então fica ligado, a partir de agora estou te trazendo todos os detalhes. Bora lá então, vamos falar de Inter. Antes a gente vai lembrar aqui do Banrisul, porque o Banrisul junto com o Mastercard podem te levar a um jogo de Champions League lá na Europa. Depois vai na descrição do vídeo que tem todos os detalhes dessa promoção do Banrisul com o Mastercard. E já começamos a falar aqui sobre Inter, sobre algumas informações importantes como o mercado da bola. E a gente já fala de arrancada sobre esse zagueiro colombiano, que é Jason Murillo. Zagueiro colombiano de 31 anos de idade que tinha contrato com a Sampdoria e esse contrato se encerrou e ele está livre no mercado. Jason Murillo, para quem não sabe, atuou por duas temporadas com o Eduardo Cudê lá no Celta de Vigo. Tem passagens pelo Barcelona, também tem passagem pela própria Sampdoria, Inter de Milão, enfim. É um jogador com um currículo vasto, mas que está livre no mercado e o Internacional teria o possível interesse. Por que um possível interesse? Porque de um lado o André Cury, empresário que todo mundo conhece, cuida da carreira de Maurício, por exemplo, também cuida da carreira do Romulo, volante. E a gente conversou com o André Cury, chamei o André Cury no WhatsApp e perguntei, André, que papo é esse? O Inter está interessado no zagueiro Jason Murillo? Está livre no mercado, né? E ele falou assim, o Inter tem interesse, está no início de tratativa, não tem nada adiantado. Só que lá, em Bragança Paulista, José Olavo Bisol, que é diretor de futebol do Inter, falou para a imprensa, para os colegas que estavam por lá, ele acabou falando que o Inter não tem interesse nesse jogador, que esse nome não é do interesse do Inter e mais. Ele fala que o Inter está satisfeito com o que tem hoje. Só que a gente tem que parar e analisar. Rodrigo Moledo, por exemplo, está fora por doping. O Inter tem hoje à disposição Vitão, Gabriel Mercado, Nico Hernandes e a gente pode contar aqui com o Igor Gomes, que é um cara que faz a lateral direita, mas que também faz de zagueiro. E aí a gente tem uma informação importante, que eu trouxe hoje no Redação Inferno, já tinha comentado com vocês, que é sobre Rômulo. Rômulo, volante, né? Estava muito bem, acabou treinando no treino de sábado, que foi fechado para a imprensa, como lateral direito. E aí a gente levantou a hipótese que pode ser também por conta de o Vitão estar fora, né? Por isso que o Rômulo acabou atuando pela lateral direita, e o Igor Gomes deve ter feito a zaga nesse time do Inter, no treino fechado do Eduardo Cudê contra, antes, né? No pré-jogo, antes do jogo contra o Bragantino. Mas, é uma informação importante que a gente traz aí sobre o zagueiro, né? O zagueiro, Jason Muridio, colombiano, muita gente fala que é um bom zagueiro. Eu acho que é um bom nome, até no mercado, né? Está livre no mercado. E a gente vê que é um cara que é canhoto, pode fazer o lado esquerdo. Hoje a gente tem o Nico Hernandes pelo lado esquerdo. Poderiam ser dois zagueiros pelo lado esquerdo, por exemplo, né? Nico Hernandes, e aí teria o Jason Muridio, pelo lado direito aí sim teria Gabriel Mercado e também o Vitão. Mas está aí. Do lado, o André Cury fala que tem as tratativas. Do outro, José Olavo Bisol, diretor de futebol do Inter, diz que não existe o interesse nesse jogador, que esse nome não foi discutido. Mas, é uma informação importante que a gente traz aqui, porque é o representante do atleta falando, e é um cara que já colocou o Rocher no Inter, colocou o Rômulo recentemente, o Rocher e o Rômulo nessa temporada, e colocou em temporadas atrás Yuri Alberto e Maurício. A gente fala do treino de hoje do CT Parque Gigante, aberto a primeira parte para a imprensa, né? A primeira parte ali foi aberta, todo mundo pôde acompanhar o treino. E todo mundo percebeu que Ener Valência estava fora. O time titular acabou correndo em volta do gramado por ali, né? Fazendo um treino à parte, né? Só correndo em volta do gramado. Depois também fizeram aquecimento, enfim. Foi o que a gente pôde acompanhar por ali. Só que Ener Valência estava de fora. Nosso colega aqui de imprensa, o Lucas Fontes, do canal do Baldácio, ele conseguiu pegar a foto do Ener Valência saindo. O Ener Valência chegou a entrar no gramado, né? Mas ele acabou saindo antes. E a foto que o Lucas traz, e eu vou botar aqui para vocês, é o Ener colocando a mão na coxa, né? Colocando na parte posterior da coxa. Só que a gente perguntou aí depois para a assessoria do Inter se tinha realmente acontecido alguma coisa, se poderia ser algo mais grave. Ele falou que, cara, que ele sinceramente não tinha nenhuma informação que poderia ser algo mais grave com o Ener Valência, mas que depois qualquer coisa eles confirmavam no nosso grupo, né? O grupo Pautas Coloradas, que tem todas as informações do Inter por ali, via assessoria de imprensa do Esporte Clube Internacional. Mas no primeiro momento, disse que não preocupa. Vitão ficou de fora do treino também, mas por conta de sintomas gripais. E o Luiz Adriano também de fora desse treino de segunda-feira, né? Como é um treino de recuperação, o Luiz ainda está liberado por conta do falecimento da sua mãe, que o tirou da partida contra a equipe do Red Bull Bragantino. Então, hoje também, o Luiz Adriano não fez parte, pode ser que retorne amanhã já para o treinamento da terça-feira. Dois retornos importantes, que Eduardo Cudê já tinha confirmado lá em Bragança Paulista, e que se confirmaram hoje, que foi os retornos de Pedro Henrique e também do Maurício. Os dois estavam fora por lesão e acabaram retornando juntos. E os dois estão à disposição do Eduardo Cudê para a partida do Cuiabá aqui no sábado, no Estádio Beira-Rio, às 16 horas da tarde, né? Às 4 horas da tarde. A gente tem esse confronto contra a equipe do Cuiabá pela 17ª rodada. E Maurício e Pedro Henrique estão de volta. Se vão ser titulares, a gente não sabe, né? A gente vai ver o decorrer da semana. Mas é importante, né? É positivo, porque são dois jogadores muito importantes. Daqui a pouco o Maurício entra no lugar do Depena nesse time. Daqui a pouco o Pedro Henrique entra na vaga do Wanderson. Pode ser que aconteça e a gente vai ver aí ao decorrer dessa semana. Mas retornaram hoje, retornaram bem. Teve até uma brincadeira lá. Acabaram passando por um corredor, levando uns tapas, enfim. Mas foi por conta do retorno. Então, tudo certo com esses dois jogadores também que retornam aí. Boa notícia para quem sentiu falta de Maurício e o PH. Eu, por exemplo, senti muita falta desses dois jogadores. Para terminar o vídeo, a gente fala aqui sobre a votação que vai ter hoje. Libra, LFF, que é tão importante que vai decidir pelo menos cinco décadas do Inter por conta dos direitos e tal de transmissão. Enfim, tem a questão da liga também. Liga forte, futebol. E tem a Libra. E hoje tem a votação do conselho. 338 conselheiros têm aí o seu voto. É voto nominal. Ou seja, cada conselheiro vota entre Libra e entre LFF. Aí, tu também aqui pode deixar nos comentários o que tu acha. Para qual lado tu iria ser LFF ou se tu iria para Libra. Mas a gente traz aqui. Hoje vai ter amanhã. A gente vai repercutir mais ainda sobre esse tema. Mas a gente ressalta aqui porque são 50 anos que definem. O Inter pode receber já um bom valor da LFF se decidir assinar com a LFF. E vale ressaltar que o Lucão trouxe hoje para a gente. O Inter já tem um contrato assinado com a LFF partindo daí. Só que hoje decide se o Inter vai assinar com os investidores. Seringuete, por exemplo, que está pelo lado da LFF. Então, é isso que vai ser decidido. Então, os conselheiros vão decidir a partir de hoje, daqui a pouco mais. Já está acontecendo aqui no estádio Beira Rio. Essa votação dos conselheiros para ver para qual lado o Inter vai. Se o Inter vai para o lado da LFF ou se o Inter vai para o lado da Libra. Eu quero saber a tua opinião. Então, deixe aqui nos comentários. É isso que eu tenho de informação para hoje. Se você curtiu esse vídeo, deixe também teu like. Também compartilha com mais amigos, com mais colorados para chegar em mais colorados. E também te inscreve no canal da Rádio Inferno. Me segue nas redes sociais, no arroba Juliano Machado. Que por lá eu te atualizo tudo. E também, depois vai aqui na descrição do vídeo. Tem tudo sobre a promoção do Banrisul com Mastercard. Que te levam ao Jogo de Champions lá na Europa. Que é de Colorado para Colorado. Valeu!